Fala rapaziada do Laude Free Fire, a gente tá com um vídeo diferente aqui hoje, mano, um vídeo aí... Como, Dionys? Ai, ai... Do Elendas aqui do lado, a rapaziada da X-Fera aí... Froz, tô aqui com o Dionys também, né, já falei dele... E o Batman, rapaziada... A Fera do Mobile... E hoje a gente vai ter aqui um X-Coach, irmão... X-Coach... X-Coach... A gente sabe que os Coaches aí, a galera tem uma visão de jogo muito ampla, tá ligado? Mas vamos ver aqui a visão de jogo e a bala deles hoje, mano... Se tá em dia, quem vai ganhar esse X-Zone de Coach aí... Fala tu, Froz, o que é que tu acha que vai dar hoje? Pô, eu acho que eu vou jogar daquele estilo Ronaldinho, joga pra cá, joga pra lá, rebola pra cá, joga jogo pra cá... Padrão, e o Batman vai jogar aquele mais paradinho de sempre, aquele comer na tarde do gel... Padrão... Ai, ai... E eu até nasceu o desafio do Batman, eu nasceu o desafio do Batman, eu falei... Joga do cara, não joga de graça, falei, não, tem que apostar... Quer apostar? Por que que você vai apostar, você sabe que vai perder? Tem que rolar o apostadinho... Qual foi, pô, qual foi? E o Froz joga uns apostadinhos, trapo, o Batman eu não sei, mas depois joga uma apostadinha aí... Fala que vai quebrar, pô, pá, vamos lá... Batiola... Cês querem proibir alguma coisa? Ah, não sei se é R7, né? É, se é R7 que o FIFAR é uma raiz, né? FIFAR é uma raiz sem AWM e sem Bobal, né? É, pô, Bobal não dá não, Bobal não dá não... É apelar pro K, pai, né, porque tá p***, né? Não, aqui é só um peito, fi... Não, não basta ser o X1 de 12... Segurei o dedo e já era, pô... E aí, o que que tu acha, gente? Nossa, essa é a grande amor... Vai valer a tiraneira... Vale tudo, fi, vale tudo... Tô até vendo essas lendas... Quem tu acha que vai ser mais freio? Fala que é eu não, senão eu vou pôr tudo no banco! Quero assistir esse... Jogo Brineira... Olha o que tu vai falar! Então, galera, é isso... A sala já tá criada, vai começar daqui a pouco... Mano, quer deixar um recado? Eu quero... Fala aí... Acompanha o estilo Ronaldinho Gaúcho, hein? Vamo e vamo... Fala tu, Batman... Nada de errar rude, hein? 360... No final não vai errar não, p***! Então, bora lá, mano! Só bora, galera! Começou a partidinha já! Vamo dar aquela assistência aí... Dionis vai dar uma ajudada no Batman aí... Vê o que ele pode fazer... O papel... O Dionis coach hoje... E o coach aqui pro Flux... Vamo ver quem vai levar melhor nesse X1... Já começou, hein? Bora lá! E aí, Flux? Já comecei a renovar de aqui pra comprar... Motorje no infinito? Com certeza! X1zinho, rapaz! Mas eu te convido... Até ele, fi! Já ouviu a calma, mano... Não pode falar muito alto senão ele não escutei estratégia... Já ouviu a calma, né, meu irmão, Flux? Eu não queria... Não queria falar não, não... Mas eu acho que ele... Ele não tem giro, Flux? Mas eu acho que ele fujam pra ficar capudo... Hum, hum... Você viu o Dionis... Já vi só numa calma muito boa pro Batman... Já vi... Já vi que o coach dele é... Sem dizer, ele é pesado que nem a minha... Breixar na reta é capa! Para essa aí, Flux! E aí, Flux? Só vai pôr gel, velho? Vem pra cima! Vem não, que eu tô sem gel! Cadê? Eu vou arrumei tudo, meu mano... Esperar pra você atirar... Tu é dudo! É a movimentação do Ronaldinho! Ele vai dar com gel! Agachou! Ai! Carica! É, pra tirar essa pedra... Foi pedrada, Flux! Foi pedrada, foi pedrada... Essa aqui foi pra prender a calizinha... A Flux já comprei um coletinho... Comprei dois já no GF dele... Faltou o inalador, hein, mano... Faltou o inalador não, faltou... Comprei dois já no GF dele... Comprei dois já no GF dele... Ó! 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 Que homem bem diferente pra essa, hein! Agachado! Ai, é horrível! Registripo total... Agachado, agachado... Avança o gelinho, avança o gelinho... Deu uma miada no capa... Tô rilando! Tô rilando! Aqui é chuva de peito! Vem, Frustos! Não, é de Ronaldinho em Batu, pô! Ele vai pular na mira, pô! Êêêêêê! Tá tá comendo gel! Alô, pedreiro! Tá comendo gel, aí! Aí! Então olha! Tu só tá cajão, velho! Tá bom xai-sando, bom xai-sando... Agora já era! Agora esquece, ó! Vou botar cajinho aí, ó! Peraí, tá por aí... Ah meu padrinho, joga chato no cabelo! Ajuda ele meu couto! Ajuda ele meu couto! Ajuda ele meu couto! Ajuda ele meu couto! Tu é doido! Ajuda ele meu couto! O que ta faltando ai? Meu couto aqui ta pegando jeito novamente Faz muito tempo que eu não jogo Tá aquecendo! Tá dando pra aquecer Ah agora esquece! Ai é tozinho assim Cadê o homem? Ei pô, menos essa aí sem rir Pô, geral ai A minha? Mano eu só vejo o gelo de cobra Muito analógico meu jogador Sai do analógico! Eita p**** Ei pô pelo amor de Deus, essa arma ai Já ri mano, sai ri mano Mano galera pra quem não sabe eu virei emulador Tem um tempo mano Pega pra jogar no celular é muito diferente Tamanho da tela Ah tá mandando, tá mandando Ai 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 Oh mano mano O Car Aba a mão mano, a mão mano Olha o carro Esse aqui foi no final, mas ali fechou bonito, fechou bonito, fechou bonito, velho. Essa daí acho que vai uma pior, né? E o prós, rapaziada, eles tá play, mano. Vou tacar o colete entre eles, porque os caras já tá play. Ele traz o analógico, puxa o gelinho, faz depois. Escuta o que eu digo, mano. Escuta o que eu digo, mas não joga, não joga, né? Porque vai analógico que você tá pensando. Pra uma jogabilidade aí, galera, uma pessoa que não é focada em jogabilidade, mano, tá muito boa. E lembrando, rapaziada, a gente tá fazendo x1 aqui, mano. Vai pra grama! Mas os coaches, galera, eles não têm a mesma jogabilidade dos pro plays, beleza, Trapa? Tá usando granada, seu Bepa? Eu gosto de granada de fumaça. Vai, agora vai! Agora vai! Não, meteu ruchadão sem perda, mano. Tão tão insano aqui! Ficou por aí em torsinho, filho. Não, é a dor de colete, filho. O Frye, rapaziada, tá muito ta play. Meteu muito ta play ali. E o meu tá matador de ta play. Olha a pente, ó! Tô nem medo, velho! Caiatizada! Isso aqui eu tomo lá pro pai da Vitora tudo. Tô sendo aquela ciência natural. Aquela ciência. Aquela que abre pra esquerda. Aquela que abre pra esquerda. Ficou engraçado pra tu. Acho que eu maguei. Olha os padrinhos! Cabruco doido! Tu é doido! Eu nem fiz nada! Eu nem fiz nada. Eu acho que preciso tomar umas 3 garrafas dessa daí. Tá faltando um coach aqui, hein. Não tô ouvindo essa voz. Sua Jones é zero motivacional. Não tá passando confiança nenhuma, mano. Calma, então. Zero motivacional. Cadê o homem, mano? O homem é lá todo, irmão. Pega o que fazer pra tu ser legal. O homem não sabe. Não precisa não, pô. O estourador de colete aqui agora eu vou mostrar pra vocês. O homem não sabe de tudo? Pegou? Vem esse cara b**** aí, pô. Vem da game pra ele. Apenheto, mostra pra ele, pô. Vem pro aberto. Então o Bartiola? Ele dá confiante. Ele vai roxar de tudo meio maluco. Aquela, ó. Tu finge que vai e volta. Finge que vai. Ó. Finge que vai e voltou. Tu é doido. Não tô nem vendo esse cara, pô. Bora, bate lá! Ué, cadê? Sai do gelo! Tá atrás de mim! Tá dormindo, pronto. Opa! Sai do gelo! Fedeu. Pedreiro! Tá te esconder. Vambora essa vida aí, meu coach. Essa vida aí. Uiu! É só 3K, pô. Só 3K, pô. Eu deitei, p****. Eu porei. O homem veio bravo. Valei, pô. Caio, vim com o p****. Pessacísio e eu era hora. Não ia ter funcionado melhor, mano. Não ia ter funcionado melhor, mano. Não ia. Dava pra ter funcionado melhor pra uma posição que eu tô ruim ali, mano. Eu acho que eu tô ruim ali, mano. Você deu só 3K, mano. 3K, não é só olhar a arma. Aquela respirada aí, tranquilizada. Qual que cê não entra na cabeça? Na esquerda ali, ó. Safado. Eita, sense. Já vai, já vai. Pelo muito tempo, mano. Vai lá. O que é que, p****? Puxa no homem! Puxa no homem! Puxa no homem! Puxa no homem, pô! Pelo pai! Pelo pai! Vai, atuzada. Tá só o aço da equipe. Muita frente, mano. Tem que botar mais esse gelo. Volta mais o gelo quando for o gelo. Desestabilizamos, cara. Desestabilizando. É, agora eles só jogam, chefe. É o trampo da bait. Faz um roundzinho aí, cê só joga depois. Sense natural. Não, sense tá boa, mano. Tá faltando sense. Só tem que alinhar esse gelinho, mano. Esse gelo. Tô morrendo igual boteco, fã. É, tem que botar mais o gelo, mano. Bota o gelo. Boa, arma na mão. Arma na mão e volta o gelo. Ué, tô lhe errei o último. Vai! Ah, moleque! Cadê? Dá uma parada de mira, pô. Dá uma parada de mira. Boa! É, quase, mano. Volta de vida que ele ficou, velho. Ai, quase. Se tu mate, ele é de... Esquece. Papá, eu errei o Rudy naquela fomadinha. 50. 50. Eu errei o Rudy naquela fomadinha. Eu pensei que os dois ia parar pra rir lá, hein. Dos dois. Eu não parei, não, filho. O homem não parei. Sem freio, pô. Sem freio. Sem tosse, mano. Sem freio. Sem freio. Sem freio. Sem freio. Já tem Rudy aqui na cara dele. É tudo. Agora, mano, esse cheiro é muito bom, né? Pro 1v1, né? Se o cara tá com a bala, tu já volta, mete uma dosada dele e vem sempre tudo ali, filho. Isso o quê? Tiro. Ah, tiro. Ela tá falando minha cheira. Não, mano. Ah, agora... Ih, tá bom, mano. Cara, tá bom. Tua cheira é muito bom, mano. Aqui, olha. Bate, ó. Vai pro um lado do gelo, vai pro outro lado do gelo. Botou. Agachou. Esperou, bate pra atacar. Que isso, cacera. É negativo aí. Pegou no hold aqui, mano. Olha, erro de novo. Só vai, mano. Um dedo no gelinho. Satista. Satista de novo. Sobe, sobe. Um tiro. Maluco do mole, não! Meu Deus, tá errando o hold! Ei, pô! Ela não bate bola! Meu Deus, tá errando o hold. Meu Deus, tá errando o hold. Tá errando a play, mano? Não tenta puxar muito. Eu tô errando o hold. Tu não tá conseguindo voltar o gelo depois que tu puxa muito. Tu percebeu isso? Quando tu tá deixando lá em cima, tu não consegue voltar o teu gelo. Não desce tanto. Não sobe tanta mira, mano. É que tá de verdade, filho. Mano, eu tô errando o hold. Não sobe tanta mira. Tava vendo a vida disso aqui, filho. Cogumelo. Vai que serve, mano. Não tem segredo. Cogumelo. 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 Lembra do que eu falei do gelo. Boa. Você que aprendi no mundial. Tu viu? Já fez aqui? Pula lá, maluco. Opa, roxei, 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 roxei. Eita! Tá pra ele lascado? Ah, ele é o único. Satíssimo. Vai, vai, vai. Aproveita-se. Não tira muito a arma nessa hora. Que show é muito errado. Mano, já tem que lima no teto. Peguei ele. Ua, é isso, pô. Foi quase, mano. Vamos lá. Seja quase. Vamos chamar mais um hold. Vamos chamar mais um hold, pô. Vamos chamar mais um hold, pô. Vamos chamar mais um hold, pô. Calma. Aí, meu hold, hein, rapaziada. Último hold, hein, rapaziada. Último hold, mais elétrico. Último hold, hein. Double Vector, hein. Último hold, hein. Double Vector, hein, Jonas. Duvida. Double Vector? Quebra ele, Batman. Vai que serve aqui. Ó, rapaz. Agora não quer o rim. Agora não quer o pulmão. Eu furei o pulão. É, cara, não movimentação insana. Que fixe que rushou. Pulou pra direita, pulou pra esquerda. Voltou pra esquerda de novo. Jogou pra direita. Voltou pra esquerda. Ele não sabe onde que eu tô. Nem eu sei onde que ele tá. Eu tô movimentando insano. Cadê o Batman? Tem que botar a cara, Batman. Tem que botar a cara, Batman. Não adianta ficar movimentando. Puxando na cara. Corri pra esquerda. Deixa eu atirar primeiro. Pinei. Mas vamos rushando, rushando. Movimentei. Puxando na loja. É doido. É uma arma ré essa doze. Eita peste. É, é. Tô falando. Aquela parada. Aquela parada de milho. Parada? Ficou igual Tuzinho com a luxa assim. Ele é rude. É f***. Que ração de rude. Tá ganhando pra ser Fórmula 1? Só tá correndo? Deu um tapa nele. Contra o tapa. Contra o tapa. Ganhei. Vai nessa doze. Vai nessa direita. Boa, homem não morre! Não sei. Boa. Boa! É isso aí, f***. É isso aí, f***. O homem não morria! Tive umas duas vezes. Esquece, mano. Deixou muito miado. Chegou até o R$% da pauta, que é f***. Será certo, gelebucha? Esquece. Rapaziada, então 7x4. Acho que foi um x1 acirrado ainda, mano. Os coaches tem muita coisa pra alinhar na gameplay deles aqui. Meu mano, o Froz aí é muito insta-play. Meu mano, o Batman segura na arma. Destruidor de insta-play. Destruidor de insta-play, tá ligado? Destruidor de insta-play, tá ligado? Caraca, vai que você me quebra. Vai ter quebrano. Pô, mas ali a movimentação? Calma, bate uma parada. Joga chave. Taca o meu jazinho, movimentar uma parada. Vem, pô. Vem pra esse pé. Mas entramos na mente, Júlio. Tu viu, né? Tu viu, né? A movimentação é muito boa. Se ele faz aquele round, ia ser 4x4. Entramos na mente. Entramos na mente, Júlio. Entramos no meu HUD. A outra equipe ali tava destabilizada. Falta pouquinho, pô. Só o jazinho. Faltou 3x4. No momento ali. Peguei o acesso do Charinho e resolveu. Passei o dedo na peça do Charinho aqui. Botei no celular, o bolo não rendeu. Não esquece. Rapaziada, esse foi o vídeo x1 dos coaches aí, mano. Deixa aí embaixo nos comentários, tá? Sugestões de vídeos que vocês querem aí pra os próximos vídeos. Beleza, galera? Tamo junto. Faz o L e se inscreve aí no canal. Deixa o like também. É nóis. Falou!